Seja bem-vindo a mais um dia vivendo de Kombi Home pelo Brasil. Eu sou o Roger. Eu sou o Roger. Eu sou a mim. Amor, qual que é o nosso plano de hoje? Não fala... Amor, tem uma surpresa especial que a gente vai mostrar no final do vídeo, correto? O pessoal vai criticar ou vai amar, né? O que você acha, na sua opinião? Não sei. Ah, você ganhou coisinha, Lolo, do unicórnio. Na sua opinião, amor, sincero, o povo vai amar ou o povo vai criticar? Eu não sei, não sei. Escolha um dos par, não seja parcial. Vai criticar ou vai amar? Não sei, amor, eu não sei o que vai falar. É. Não sei, sinceramente. Imparcial. No episódio anterior, tudo não passou de um sonho. Você acha que o Roger ia conseguir morar num apartamento de beira da praia lindo, maravilhoso e deixar viajar ao Brasil? Tá enganado. A nossa missão é mostrar todos os estados do Brasil para vocês. Combi Vitória está no seu lugar tradicional. E vamos fazer o que? Vamos começar o dia lavando roupa. Amor, você acha que o pessoal acreditou que a gente estava naquele apartamento chique? Claro que não. É, pessoal? Pena que não vai dar tempo de mostrar os... Nossa, acabou de passar um motorhome ali. Vou mostrar para vocês os comentários. O que deve ter pessoas xingado a gente, falando que é mentira. Chamar a gente mentiroso, salaflário, essas coisas. Mas só foi uma brincadeira, então seja bem-vindo à nossa vida. A missão está ali lavando as velas. E vou tentar lavar minhas aqui, com uma mão só, que meu dedo está cortado, né? Vamos ver. Mas a minha só passar uma água, já era. E aí, até a Lolo, lavando a roupa. E aí, Lolo? E aqui, pessoal, como que a roupa praticamente está limpa, aqui nem usa sabão, tá vendo? É, pessoal. Está chegando o novo integrante da família. Olha aqui. Um bebê, Lolo? O bebê precisou ver. Aí, amor. É menino ou menina? Menino. O que aconteceu com esse cachorro? Quanto, pessoal? A mãe recusou. Os filhotes estavam chegando fora. Estavam colocando fora do motorhomem do cara lá. Daí a gente ganhou ele. Aí ele saiu do ano, os cachorros. Só ganhou, gente. Porque agora a gente tem que saber como cuidar do cachorrinho. Acho que tem que comprar chuquinha, alguma coisinha. Está dormindo o bebezinho. Que lindo, né? Gostou, Lolo? Está feliz? Bebê da Lolo. Dando feedback para vocês, pessoal. A gente acabou de ganhar o cachorrinho. Que dózinho do cachorrinho. A mãe reeditou os cachorrinhos. E estava sem comer, tadinho. Agora a gente vai tentar ver como que cria o cachorrinho, né, Lolo? Estamos passando agora na praia de Olivença. E qual que é a nossa ambição agora? Já andei pesquisando. Não sei se nós estamos certos. Me falaram que tem que dar leite nã para o cachorrinho. Como se fosse um bebezinho. Comprar uma chuquinha e comprar leite nã. Então vamos seguir, sair de Olivença. Vamos sentir de Lelos, porque lá tem muito mais estrutura. E no caminho tem o açaí. Vamos ver se a gente compra no açaí. Que deve ser mais barato a chuquinha. Deve ser mais barato que a farmácia. E comprar o leite nã. É isso. É isso, né? Vamos lá. Foco, ferro e determinação. E observação, pessoal. Hoje nós vamos conseguir sair de Lelos. Depois dessa ponte aqui, pessoal. Essa direita de vocês é a praia do Cururupi. Beleza? É uma praia cheia de cabanas. Que aqui a cabana é quiosque. Aqui na Bahia. Tem bastante cabana. Uma praia bem bonita. Tem uma grande extensão de areia. Eu passei com um amigo meu de moto aqui. E essa praia tem uma história interessante. Que nessa praia se chama Cururupi. Ou tem a ver com areia de sangue ou mar de sangue. Porque aqui na época do descobrimento. Aqui teve uma super matança de índios. Uma guerra entre os portugueses. E os índios do local que tinha aldeia indígena. Tinha tudo. E os portugueses vieram e dizimou aldeia indígena. Por isso que se chama Cururupi. Que quer dizer mar de sangue. Mais uma curiosidade, pessoal. Antes de sair de Lelos. Compartilhar com vocês que Lelos. Aqui tem o maior litoral da Bahia. É a cidade que possui uma maior extensão de praia da Bahia. Entendeu? São cerca de 80 quilômetros de praia. Acredita? 80 quilômetros. E aqui na frente, em obra, a gente vai entrar no Açaí Atacadista. Que antigamente era um ponto de apoio pra viajantes. Que antigamente era um ponto... Oh, trombada. Era um ponto de apoio pra viajantes. Mas no momento estão em obra e não é muito viável ficar por aqui, não. Ponto negativo. A água você consegue nos quiosques, não tem energia elétrica. E você indiretamente... Não que a estrada seja perigosa, entendeu, pessoal? Mas você fica muito sucessivo. Tá vendo aqui na lateral direita? É nessas laterais que o pessoal parava os motorhomes. Aqui na frente da cabana Gabriela, essas coisas. Aqui para algum... Vamos ver se tem algum viajante. Tem um ônibus lá. Já tem um viajante lá. Presta atenção no lado direito. Essa também não vira, não. Ali já tem um ônibus. E o pessoal para por aqui e aqui fica. É um viajante. Vamos passar. E tem isso tudo no mercado logo à frente. Que é o açaí. Tá caindo, tá no açaí. Antigamente o açaí, eles liberavam para você água. Mas ultimamente... Eles fecharam porque sempre tem viajante que é... Que é folgado. Vocês vão ver nas laterais aqui. Tem um monte de torneirinho de água. Eles colocaram tudo cadeado. Porque tinha muito viajante que parava com o seu motorhome aqui na açaí. Enchia as caixas tranquilo. Mas tinha uns folgados que começaram a lavar o ônibus ou o van aqui do açaí. Entendeu? E daí o que fizeram? Desligaram toda a água. Mas se você ficar no açaí, tem a opção de você pegar água dentro do açaí. Que tem uma torneira que é água potável. Que você lava a mão essas coisas. Que tem uma boa quantidade de água. Posso comprar o ônibus hoje? E você consegue pegar. Vamos comprar o ônibus hoje? Oi? Vamos comprar o ônibus. Vamos comprar leite para o cachorrinho que está com fome. É. É isso aí pessoal. Estamos saindo aqui da zona sul de Ilhéus. Depois, assim que a gente parar no local, a gente tem um lugar surpreso para passar a noite hoje. A gente... A gente mostra para vocês que a gente comprou um pedaço de comida com o bebezinho, com o cachorrinho, né? E aqui a gente vai passar da... Está aqui hoje. Está aqui, ó. A gente vai passar aqui na ponte estalhada. Que é a única ponte estalhada da Bahia. Que é aqui de Ilhéus. Que liga a zona sul de Ilhéus para o centro de Ilhéus. E nós vamos até a oficina do irmão da Michelle. Pegar nossas bicicletas. E vamos para a Serra Grande. Que é o litoral de Uruçuca. E aí pessoal, esta é a ponte estalhada de Ilhéus. Está vendo? Bonita, né? E aqui liga a zona sul de Ilhéus. Já falei para vocês que é a parte mais lica, né? Para o centro de Ilhéus. E a oficina do irmão da Michelle fica lá em Malhado, né vida? Isso. Fica do lado do Mercado Central. Aí, ó. E agora adentramos novamente no centro de Ilhéus. E aqui é caminho dos viajantes que segue pela BA01. E observação, aqui é cheio de radar, pessoal. Tem que tomar cuidado. É isso aí, pessoal. Bicicletas recolhidas com sucesso. A minha, da Michelle e da Lolo, está lá dentro. E a Michelle está aqui. Amor, partimos? Oi, partimos. A despedida do seu irmão. Olha lá, Lolo, dá tchau para o tio. Vai lá, dá tchau para o tio. Vai lá, Lolo, dá bastante tchau. Boa viagem, boa viagem. Obrigado, brigadão pelas bicicletas, cunhado. Olha lá, despedida. E já sabe, pessoal, quando a gente vem aqui em Ilhéus, esse é o parceiro dele. Parceiro de mecânica, não de outras coisas. Aqui, ó. Quando a gente vem passando em Ilhéus, você vai mexer com moto, bicicleta. É isso aí, pessoal. E fica aqui do lado do Mercadão, ó. Show? É isso aí, pessoal. Partimos para Ias do Norte e Itacaré, Salvador. Vamos entrar aqui, pessoal. E aqui, Vila. PA01. Para quem se lembra dos episódios anteriores, essa daqui é aquelas praias que eu fiquei uns três dias aqui. Como chama-se? Bairro, mora? São Miguel. Aqui na direita é as praias de São Miguel. À esquerda, as praias do Norte. À esquerda, eu já passei uma vez há mil anos atrás com a Kombi. Mas vai ser tudo praia nova pra gente. Pra gente chegar no nosso objetivo de hoje, que é o Uruçuca, Serra Grande, tem uns 30 quilômetros. Meia hora, praticamente. Vai estar perto. É que lembra? A gente já pegou, entrou à esquerda aqui. A gente não vai entrar à esquerda. A gente vai pegar à direita. E a partir daqui, é praticamente quase tudo novo pra mim. Porque quando eu passei nessa estrada aqui, há dois anos atrás, eu fui direto pra Itacaré. Não parei. Nem fiquei em Serra Grande. Só parei no Mirante. Então, partimos. Serra Grande. Uruçuca. E me falaram também, pessoal, que essas praias aqui do Norte é pouco badalata. As melhores praias são as praias do Sul. É comentário, pessoal. Mas tem bastante barracas aqui, ó. Não, tem bastante cabana. Que na Bahia, barraca de praia, quiosque é cabanas. Serra Grande, 30 quilômetros, meia hora. Daniel Pinturas. E eu tenho que achar algum lugar que venda fibra. E pelo jeito, pessoal, faltam 28 quilômetros praticamente. E olha como que é a estrada. Praticamente deserto, né amor? Sim. Ó. Você vai embora. Não acha nada, 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 nada. Mato, mato. E à direita, a praia. Nem sei se a praia é tão perto ou não. O asfaltinho tá, ó. Perfeito. BA-01. Interessante essa BA-01. Ela vai até... É... Ilha de Itaparica. Lá acabou ela. Não. Lá vai pra Ilha de Itaparica. E Itaparica tem que pegar o ferro-bote. E vai pra sentido Salvador. Uma coisa assim. Que lá você segue por todo o litoral da Bahia. BA-01. Não tem muito o que gravar aqui, pessoal. Qualquer coisa interessante eu vou mostrando pra vocês. Mas vai ser praticamente isso aqui, ó. Ó. Vai passar, possivelmente, alguns distritos de Liel. E vamos que vamos. Vamos lá. Praquinhas. Por que que está falando as praquinhas? Barra Grande, 29. Serra Grande, 29. Itacaré 58. Camamu 102. Então, 29 quilômetros para a Serra Grande. Pessoal, essa região aqui... Tá vendo a minha esquerda? Estão fazendo a rodovia que vai ligar para o Porto Sul. Já pega. Aqui é o Porto Sul. A esquerda que está no Porto Sul. O que que é um grande empreendimento... É um grande empreendimento aqui de Ilhéus. Que, segundo, estão fazendo uma linha ferroviária que está vindo lá... Do lá de Minas Gerais pra cá. Que vai trazer aquele material que faz bateria, essas coisas. Esqueci o nome, tá vendo? Terminal Antaguaçu, direita e esquerda. Tá vendo? E aqui, ó. Tudo canteiro de obras. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é pra carregar aquele... Não é nióbio. É um... Lítio. Alguma coisa. Acho que é lítio. Tá vendo? É aqui vai ligar pro Porto. O Porto... O novo Porto aqui de Ilhéus. Que vai... Abastecer lítio. E vai mandar tudo pra China. E parece que o empreendimento imobiliário é chinês. É o que me falaram, pessoal. Não tenho certeza, beleza? É comentário de moradores. Então vamos lá. Lombadinha. Porto Sul. Propriedade do governo do estado. Interessante, hein? Estamos quase chegando no nosso objetivo. Bem-vindos a... Alô, alô! Bem-vindos a Serra Grande, já? Caraca! Isso aí, olha. Mô, querido, isso vai ter uma dúvida. Calma aí, não sei, Mô. Tá um pouquinho. Chegamos em Urussussa. Serra Grande. Urussuca. Urussuca, é isso aí. Caraca! Visite Serra Grande das praias de Urussuca. Isso aí, olha. Chegamos, Lô, em Urussuca. Caraca! Que praia é essa? Praia do... Sargi. Vila do Sargi. Caraca, pessoal. Assim que a gente acabou de entrar em Urussuca, eu acho que na próxima entrada... Eu acho que é ali, quer ver, ó? Ah, restaurante, motorhome, Campo Paraíso por aqui. É aqui. Aqui? Chegamos, pessoal. Em 200 metros, vir na direita para permanecer na Rua das Flores. Chegamos, pessoal. Campo em Paraíso. Caraca! Diretamente, é a nossa primeira parceria de camping no projeto, hein? Como a gente pegou um lugar ruim pra caramba, né, amor? Mas, Jean, que não tinha camping, praticamente, que ele é a primeira parceria de camping. Vai permanecer na Rua das Flores e depois ele à esquerda. Caraca! Beira-mar ainda! Olha isso daqui! Uau! Beira-mar! Aí sim! Olha, Lolo, tem parquinho! Lolo, para as crianças, Lolo! Uau! Que macho, olha! Que lindo! Chegaremos ao destino. Chegamos. Caraca! Olha só! Tem que achar um lugar que tenha sol. Deixa eu ver. Vamos parar lá ou vamos parar aqui embaixo? Chegamos! Pessoal, que lugar bonito, hein? Pegamos esse cantinho aqui, ó. Plaininho, tranquilamente. A Lolo tá aqui com o filhotinho dela. Cuidado pra derrubar. Cuidado, Lolo! Cuidado! Amor! E agora? Mostra pro pessoal o que a gente comprou pro cachorrinho. Comprou dedeira! Comprou o quê? Dedeira! Comprou dedeira. Comprou a chuquinha, né pessoal? Com o bico bem maleável, assim, ó. Bem molinho mesmo. E esse leite aqui, ó. O nestogeno, um de 0 a 6 meses. E vamos ver se ele gosta, porque a gente pensou o seguinte. O cachorrinho é um bebezinho. Então a gente vai dar leite de bebê pro cachorro, né? É isso aí. E a Lolo tá um dengo todo com o cachorro. Cuidado, Lolo. Cuidado! Tá bom, tô lá com o feve água. Você vê que ele já tava chorando agora há pouco com fome, né vida? E praticamente hoje, pessoal, a gente vai organizar aqui. Chegamos no Camp Paraíso. No próximo episódio já mostra pra vocês o Camp, como funciona. Tem restaurante, tem cozinha comunitária, tem geladeira, tem banho, tem tomada, tem água, tem vários coqueiros e a praia tá bem ali, ó. Tá bem ali. Aqui. Top. Pegou esse cantinho aqui, ó. E tem mais viajante. Tem um ônibus lá, tem um trailer aqui, com uma caminhonete ali. Tem mais viajantes aqui. Então, até daqui a pouco. Não sei se vai tá certo, pessoal. A Michelle colocou um pouquinho de água aqui. Uma chuquinha, né vida? Isso. Uma chuquinha. Agora vamos abrir. Abre aí, amor. Vamos ver o que que tem. Cuidado, Lolo. Cuida do bebê, Lolo, pra não cair. Então, se eu não me engano, esse negócio é medida, não tinha? Tem, não. Ah, não, tem sim. Tem medida? Tem. Cadê? Uau! Que surpresa linda! Chubeu, Che. Chubeu. Que isso? Meu, na medida. Chubeu. E como mede com isso aqui? Olha aqui, pessoal. Eu lá tomava esse leite. Como que mede com isso aqui, amor? Tem que... A quebra? É. Ah. Na medida. E outra coisinha, o quê? Isso aqui nada, não. Mas pega, não é pra ficar mais comprido? Ou pra mexer alguma coisa? Não, eu vou colocar aqui. E que tanto, opa, que tanto você coloca? Não, eu vou colocar aqui. Já leu as instruções? Ah, você já sabe como que é, né? Ó, pra minha filha eu colocava três cheias disso aqui, agora pra caixão de você, amor. Quantos? Pra esse tantinho? Cuidado, me deu com certeza aí, amor. Vou botar uma medida só. Sabe pra que serve isso aqui? Hum. Esse aqui, ó. Vou fazer esse aqui, tá vendo? Hum. Tem que ferver, né? Coloca duas, amor. Hum? Será que vai ficar forte? Eu acho que duas é muito forte, né? Só vou dar um pouquinho. Tá bom. Eu acho que é muito forte, duas. O quê? Depois vamos pesquisar melhor, amor, como é que faz, entendeu? Então, será que tá certo? Uma medida daquela e um pouquinho pra uma chuquinha daquela. Eu acho que vai ficar bom. Mas eu acho que é muito ainda. Sabia? Vamos ver. E aí, amor? Já ferveu? É. Vamos esfriar aqui, né? Esfriar? Dá quente mesmo. Nossa, amor. Toma gente sede. Vou pegar pra você. Tá uma paz, né, amor? Esse leite aqui, eu acho que ele cai. Aqui foi muito caro, esse leite aqui. Deixa eu provar um pouquinho. Será que tem gosto do quê? Tem gosto de leite bem fraquinho. Ó, mas é caralho que eu fiz. É caralho que eu fiz. Eu vou colocar tudo aqui, ó. Hum, gostoso. Só vou tomar esse leite agora. E olha o dengo desse aqui. E olha o dengo desse aqui. Amor, hora do naná, né? Isso. Calma. Como é que faz? Acaba a barriguinha. Deve ser de... Não, assim não. De pezinho, né, amor? Agora, primeiro, deixa ele provar o leite, eu acho. Tá. Abre a boca. Deixa ele provar o leite. Deixa ele provar o leite. Isso. Acho que é assim, né? Ele não quer abrir a boca. Calma. Abre a boca. Aí. Deixa ele. Deixa ele não tá chupando. Tá provando o leite ainda, né? Deixa ele provar o leite. Acho que é isso, pessoal. Deixa ele... No lugar de deixar ele de pezinho, deixa ele deitadinho assim, amor. Deixa ele beber só. Tira do seu colo. Deixa ele aqui em cima, que faz com que saia a mãozinha dele. Vem aqui. Agora deixa ele mamar isso. Deixa eu ver. Ai, eu quero. Segura aqui, amor. Nós estamos tentando dar mamarzinho. Tá bebendo? Não dá nada. Tá muito novinho. Tá bom. Tá mamando. Tá vendo? Tá saindo... Tá bebendo. Tá saindo bolinha. Então, deve estar bebendo. Aí, ó. Devagar. Tá vendo? Tá bebendo. Saiu umas bolinhas. Aquilo aí. Será, amor? É isso aí, pessoal. Vamos ver se bebe ou não bebe. Como vocês imaginam, né, pessoal? Como que o Roger é curioso. Você acha que eu ia ficar parado, né? Até parece. E agora eu vou mostrar pra vocês a parte da cozinha. Comunitária. Tem fogão, tem tudo. E aqui tem banheiro. E aqui, ó. Aqui é a parte de barraca. Aquela parte lá, a parte do Mostor Homes. De trailer, essas coisas. E aqui é a parte da galerinha das barracas. Já tem um pessoal lá com carro, com uma barraquinha ali, ó. E aqui, ó. Pia pra lavar louça, geladeiro. Ó, tá vendo? Geladeirinha. Bem gelada. Tem um fogão aqui, ó. Com gás. Dá pra cozinhar alguma coisa. Coisa pra lavar louça. Interessante, hein? Mas amanhã eu vou mostrar todo o campo aí pra você, menina. Aqui, ó. Aqui, ó. Banheiro tranquilo. Bem ajeitadinho, ó, pessoal. Olha. E aqui é banho frio. E do outro lado é banho quente. Claro que eu vou pro banho quente, né? E viajante. Tem uma galerinha de barraca ali. Tem um pessoal ali com turiscar. Eles são de Belo Horizonte. E tem esse pessoal aqui. Não sei quem que é. Eles viajam. Eles possivelmente devem ser de São Paulo. Porque o trailer é lá de Itu. Itu. Itu trailer. Uma coisa assim. Então agora eu vou dar uma volta lá do outro lado. Mostrar um pouquinho do restaurante pra você rapidinho. Mostrar a praia e voltar pra Kombi. Que a Michelle tá lá organizando tudo. Ajudar a Michelle. Senão eu vou levar um cacete da Michelle, né? E a Lolozinha já tá brincando pra cá. Ela deve ter encontrado algum parquinho. A bicicletinha tá aqui, ó. Que massa. Acesse por favor não entrar. Aqui tem restaurante. Já vi a cabecinha dela. Menino. E aí? Gostou? Que lugar bonito, hein? Banheiros, fraudários. Restaurante. Sei. Iemanjá. Caraco. Que preguiçado. Ó o parquinho. Vem ver os parquinhos, Lolo. Olha lá o parquinho. Uau. Parquinho. Que lugar bonito, pessoal. Ah, tem boia. Salva a vida. Olha que interessante. Porque a emergência é só puxar. Ó o parquinho, Lolo. Caraca. Que massa. E a praia tá aqui do lado, ó. Vamos ver a praia? Vamos na prainha? Vamos ver a prainha. Olha isso aí, pessoal. Que praia bonita, olha. Olha aqui. Hum, surfista. Uau. Caraco. Que camping da hora. Mas no próximo episódio, pessoal, eu falo pra vocês como funciona o camping. Preço, que é na data atual. Localidade, tudo certinho. Linda, hein? Em dia 8. O que foi, Lolo? O que o cachorrinho fez? O que ele fez? Ele. O primeiro cocôzinho dele, né, Lolo? Cadê? Mostra, pessoal. Olha aqui. Você pro Michele ver, bichá tomando banho. Primeiro cocôzinho dele. Ele tava chorandinho, tá esquentando uma madeira ali, ó. E já ele vai tomar. A mamãe tomando banho. Tomando banho gelado ou quente? Quente. Banho quente, pessoal. É outra coisa. Ele tá o bichinho, ó. Já vou dar uma mamadinha pra ele. Mamadeira pra ele. Então, já dei mamadinho pra ele. Ele já dormiu. Esqueci de gravar. O que o dia mais tá valendo? E? Amor. Oi. Chega por hoje? Tomou banho? Chega por hoje. Eu quero assistir um camisinho. Então, finalizar esse dia. O cachorrinho sem nome tá aqui ainda e vai descobrir o nome dele. É Bob Marley. Bob Marley, amor. Vamos achar que é o cachorrinho maconheiro, hein? É Bob Marley. É bem nome de hippie, né? Bem nome de cachorro de hippie. Comenta aí, pessoal. O que você acha que o cachorrinho chama Bob Marley? É a Lô tá ali brincando com a boneca. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Daí no próximo episódio eu mostro pra vocês esse campo fantástico aqui em Serra Grande. Que espetáculo. Fui.